Olá, vocês estão chegando com uma receita de um brigadeiro explosivo de bacon. Você já comeu brigadeiro de bacon? Pois é, eu já. Então fique aí, porque esse vídeo está cheio de informação, assista até o final. Meu nome é Adelson Bacelar, vou fritar esse bacon primeiro, esse está bem sequinho, com pouca gordura, e depois eu já começo com a receita do brigadeiro. Vou usar alguns temperinhos especiais também, vai ser um brigadeiro super temperado, está muito interessante esse vídeo. Olha só, já se inscreva no canal para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Vou usar o leite condensado, o creme de leite, vou usar um 30% de gordura, e já me conta aí também nos comentários se você já comeu um brigadeiro de bacon. Já? O bacon, né? Já comeu? Já fez? Já ouviu falar? Comenta aí para mim. Antes de levar tudo ao fogo para fazer o brigadeiro, primeiro eu misturo ali, né, os ingredientes. Vou usar um cacau 50%, eu peneiro também, e ali eu acho mais fácil misturar antes de levar ao fogo. Depois que eu levar ao fogo, eu conto mais ou menos uns 10, 12 minutinhos, ele fica pronto, né, quando ele estiver já desgrudando da panela. Olha, ele já está super consistente, embora hoje esteja um dia ultra mega calorento aqui. Mas ele já está bom, e agora eu vou começar a temperar esse brigadeiro. Primeiro eu vou usar... Olha onde foi parado a noz moscada. Primeiro eu ralei ali a noz moscada, e também o zimbro. O zimbro é um temperinho também alemão, a gente encontra nessas casas de ervas. Mas ele tem um floral maravilhoso, junto com a manteigada da noz moscada. Vai ficar incrível esse brigadeiro. Já misturei tudo. Eu tampei ali e levei para descansar, né, não na geladeira. Agora eu fiz o caramelo ali, já derreti o açúcar, estou colocando a manteiga. Porque esse é um caramelo salgado, que também vai alguns temperinhos nele. Então tudo faz parte do brigadeiro, que você vai ver o resultado no final. Ali é um leite, uma nata, poderia ser um creme de leite fresco também. Eu tinha a nata aqui, estou usando a nata. Muito cuidado, porque ela ferve, tá? Então sobe igual o leite quente quando está fervendo, tá bom? Então ali eu vou temperar agora com a flor de sal, para realçar mais ainda o sabor desse caramelo. E também vou colocar umas pitadas ali de sal, que faz parte do desafio dessa semana. A noz moscada, o zimbro e a sálvia. Então estou colocando ali a sálvia seca, desidratada. E ali duas pitadinhas dela está ótimo. Já deixa seu like, hein? Já viu quanta informação você está tendo aqui hoje? E lembra do bacon que eu fritei? Pois é, está ali, ó. Vou colocar ele junto com o caramelo. Eu vou fazer as esferas, eu mesmo vou fazer, né? Eu tenho as forminhas, eu vou fazer as esferas e vou colocar esse caramelo dentro das esferas, tá? E as esferas, essa daí, ó, que eu estou fazendo. Então ela vai ficar dentro do brigadeiro. E depois, na hora da mordida, olha ali, já coloquei ali dentro do brigadeiro. E depois, na hora da mordida, ele vai ter aquela explosão do caramelo. Então, olha ali, estou cortando com a faquinha quente. Olha lá, por dentro tem bacon, tem aquele caramelo delicioso. Olha só a cremosidade. Meu muito obrigado, deixe seu like.